Ok, minha gente, já de volta. Clínica Odontológica Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes, bem ali pertinho da Câmara de Vereadores, só por ali a Gisele, doutora Gisele, ao lado da Câmara de Vereadores. Ela está cuidando de mim, vai cuidar de você também. Tem um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Sorridentes, vamos começar com algumas coisas que acontecem, que são crimes, que acontecem no dia a dia com a mulher, e pode acontecer com o homem também. Eu queria que você trouxesse para a gente ofensas e crimes com honra. Na verdade, os crimes contra a honra, essas ofensas, elas estão enquadradas nesse tipo, nessa espécie de crimes contra a honra, porque justamente a honra é aquilo que é mais importante a gente. A gente pode perder tudo na vida, a gente pode perder o dinheiro, mas principalmente as pessoas mais humildes, elas costumam dizer, nossa, podem me tirar tudo, mas o meu nome, o meu nome eu protejo, o meu nome é tudo que minha família deixou para mim, tudo que minha família me deu. Então, os crimes contra a honra, eles acontecem contra homens, acontecem contra as mulheres, acontecem no dia a dia, numa briga de vizinhos, na rua, no bar, numa academia, numa relação de trabalho, acontece dentro de casa, e aí, quando acontece dentro de casa e contra a mulher novamente, tem a incidência da Lei Maria da Penha, e, na pandemia, esses crimes contra a honra, eles foram multiplicados. Costumo dizer que, assim como a violência doméstica cresceu bastante, afinal de contas, aquela violência que acontecia dia sim, dia não, só no momento em que o agressor estava junto com a vítima, foi potencializado porque, na pandemia, ou ficava em casa e era agredido, ou saía de casa e era contaminado. Então, existia esse medo e, principalmente, a dificuldade de denunciar. E os crimes contra a honra, eles foram potencializados igualmente porque, através da internet, todo mundo é muito corajoso quando tem a tela do celular, quando tem a tela do computador. E aí, não é isso? As pessoas se sentem imbatíveis. Elas acreditam que vão ficar no anonimato, ainda que não fiquem no anonimato, através de perfis fakes, falsos, elas acham que não tem problema nenhum. Então, tem uma linha muito tênue entre você ter a sua liberdade de expressão, que é um direito garantido pela Constituição, você opinar sobre o que você quiser. E outra coisa, e você tem direito, obviamente, de discordar, outra coisa é você xingar, é você agredir verbalmente, nesse caso, por escrito ou por áudio, através da internet. E aí, esses crimes contra a honra, eles são a difamação, a injúria e a calúnia. A calúnia acontece quando eu atribuo um crime a alguém. Eu falo, não, o Hélio cometeu determinado crime, então, eu imputo a você um crime que você não praticou, isso é calúnia, um crime contra a honra, está te desonrando. A injúria é que se eu começar a falar sobre você e te xingar, mas diretamente a você. Então, é como você se percebe como vítima. Eu costumo dizer que a dor que eu sinto não é igual à dor que você sente, nem por isso vai deixar de ser crime. Mas, às vezes, você vai levar como, nossa, ela não está bem hoje, deixa para lá. Às vezes, se te agride, é a injúria. E a difamação é xingar e falar mal de você, mas para terceiros, outras pessoas ouvindo ou tendo ciência disso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é opinião, outra coisa é cometer crime contra a honra. E na internet, diferentemente do que muitos imaginam, ninguém está protegido. Hoje é extremamente possível identificar de onde saiu aquela notícia falsa ou aquelas ofensas, seja através de alguma rede social, Instagram, Facebook, seja através do WhatsApp, através do Twitter, enfim. Então, isso é punível e essas condutas são criminosas e aconteceram muito também, principalmente contra mulheres. A mulher é que sofre mais com isso, não é? E sofre mesmo, sofre muito. Perseguição. Pois é. A perseguição surgiu justamente nesse período muito recente e é o crime que as pessoas chamam de stalking. Na internet, todo mundo fala, ah, eu vou stalkear fulano. Ou seja, eu vou seguir, vou olhar para aquela pessoa e vou seguir essa pessoa na internet e ver os passos dela. Só que uma coisa é você seguir na internet e você não ter uma influência sobre a vida daquela pessoa. Outra coisa é você persegui-la de fato e você acabar, através da sua conduta, limitando a vida daquela pessoa, se sentindo de fato perseguida, monitorada 24 horas. Então, o stalking é um crime. Ele também pode acontecer praticado por uma mulher, ser praticado por uma mulher. E o homem ser vítima disso, mas ele também acontece principalmente com mulher e principalmente depois de um relacionamento. Sabe aquela coisa? Eu vou mudar e a mulher fala, não, eu não quero mais esse relacionamento. E a pessoa insiste e vai, e monitora, vai atrás de um trabalho, segue nas redes sociais, manda mensagem, manda ameaças. Isso é stalking, isso é perseguição. Isso acontece principalmente contra mulheres também. Então, como é que a mulher, como é que ela vai ficar atenta a isso se ela não sabe que está sendo perseguida? Olha que pergunta complicada. Pois é. Na verdade, a perseguição tem que ficar muito clara. A mulher tem que perceber que ela está sendo monitorada de alguma forma. Porque, senão, ela só é seguida, o ex-namorado curtiu, o ex-marido curtiu, está ali olhando. Mas, enfim, uma medida que ela pode tomar, se ela quiser, é bloquear esse contato, bloquear esse perfil. Se foi vítima de violência doméstica e tem uma medida protetiva valendo, por exemplo, essa pessoa sequer pode se comunicar com ela através do WhatsApp, telefone, amigos e nem redes sociais. Agora, para ficar configurado, de fato, o stalking, a mulher tem que se sentir perseguida e a gente tem que identificar que há uma perseguição. Seja uma insistência no contato telefônico, seja sair do trabalho, todas as vezes a pessoa está lá esperando por ela, ou a pessoa mandar mensagem falando não, eu não quero terminar o relacionamento, eu continuo aqui te acompanhando, eu não vou deixar você, eu não vou largar você, eu vou ficar o tempo todo com você. Então, isso é o stalking. Então, isso precisa ficar muito claro. Porque, se ela não percebe isso, de repente, ou ela, de fato, não está sendo perseguida ou isso ainda está sendo muito velado. Está muito velado, entendeu? Então, a gente precisa disso de uma forma muito clara. O que é a pornografia de vingança? Pois é, outro crime que... Eu até lembro que, quando eu era adolescente, lembro de alguns episódios, conversando com algumas amigas, até fora aqui de Teresópolis, também falaram sobre outros episódios, porque é a mesma coisa que acontecia antigamente, que, em um relacionamento, um tirava foto do outro, terminou o relacionamento, ou ainda que não tenha terminado o relacionamento, a pessoa que detém aquelas fotos utiliza e expõe aquelas fotos para se vingar dessa pessoa. Isso acontecia ano passado, mas de uma forma muito mais sutil e em menor escala do que agora. Agora, com a internet, com o WhatsApp, com o celular que você fotografa e apaga. Então, quando essa pessoa tem as fotos autorizadas, não é você fotografar sem a pessoa perceber. Isso é uma outra prática criminosa. mas você tem as fotos, você tem os nudes do seu namorado e o seu namorado tem os seus nudes, é uma relação de confiança, ok. Mas, se, por exemplo, esse namorado não quer terminar o relacionamento e acaba terminando e tem algum problema e ele expõe essas fotos e ele fica te ameaçando com essas fotos, isso é pornografia de vingança. É pegar uma imagem e querer se vingar dessa pessoa através da imagem dela, que é uma imagem íntima. Aí você está devassando a intimidade da pessoa. E isso acontece mesmo, não é? Acontece muito, muito. Porque a gente já viu isso aí. Várias vezes acontece vazando fotos, vazando imagens, a gente já viu isso acontecer. Já vi isso duas vezes aqui em Teresópolis. Estupro virtual. Pois é, é uma outra modalidade. Há pouco tempo, um amigo meu, criminalista também, ele conversava comigo sobre esse caso, sobre um caso que ele assumiu, e eu falei, nossa, estupro virtual. E tem acontecido. Porque o estupro, na verdade, a gente precisa entender que o estupro depende de uma violência ou uma grave ameaça, tem que ter uma conjunção carnal, mas não só a conjunção carnal. Antes, o crime de estupro era necessariamente o homem praticar o estupro contra a mulher, a mulher sempre vítima, e tinha que ter essa conjunção carnal. Só que o tipo penal do estupro, 213, do Código Penal, ele foi ampliado. Então, além da conjunção carnal, ou seja, pode não ter havido a conjunção carnal, mas podem haver outros atos libidinosos que acontecem mediante violência ou grave ameaça. E o estupro virtual acontece, por exemplo, quando a vítima se relaciona com o autor, online mesmo, podem ter se conhecido pessoalmente ou não, mas tem um contato online, trocam fotos, se filmam, e está tudo certo. Até que, em um dado momento, ele também captura essas imagens e ele começa a ameaçar no seguinte sentido. Olha, eu quero, por exemplo, que você fique nua agora e a mulher não vai querer. Não, vou você ficar nua, ou eu vou falar com sua família, vou expor tudo que eu tenho seu. Às vezes ele nem tem, mas ele ameaça. E aí, necessariamente, a violência, se ele só ameaçasse e pedisse, por exemplo, uma vontade financeira, seria essa extorsão. Mas, se ele faz essa ameaça e ele fala, olha, eu quero que você se masturbe, quero que você se toque, quero que você fique nua na minha frente, vire de costas, faça tais e tais posições, e isso é considerado estupro. Principalmente, se estupro virtual, se ele falar, olha, eu quero que você masturbe na minha frente, quero que você toque o seu corpo, porque é ela praticando, ainda que com ela mesma, mas sem a vontade. E ele está ameaçando, a grave ameaça está ali. Eu vou mostrar. O sextorção, então, seria ele ter uma vantagem em cima do caso. Aí seria uma extorsão. Ele não pede para ela ter relações ou aparentar isso na frente da câmera. Ele fala, olha, eu tenho imagens suas, eu quero tanto de dinheiro para não divulgar essas suas imagens. Então, é uma extorsão através de uma imagem íntima, uma imagem de cunho sexual daquela pessoa. Às vezes, ele nem tem essa imagem. Ele pode estar blefando, mas você, com medo, você fala, não, não faz isso, não, não expõe em lugar nenhum. Já o estupro virtual, não. Você necessariamente, você tem que praticar algum ato sexual, ainda que unilateral, você sozinha, na frente da câmera, para essa pessoa satisfazer a lascivia. Mas aí ela usa o quê? De ameaça, grave ameaça. Porque estupro tem que ter sempre violência ou grave ameaça. Ainda que não tenha conjunção carnal, ainda que seja um toque, se está usando violência ou grave ameaça, é estupro. É, a gente conhece, eu pelo menos conheço um caso aqui em Teresópolis, de uma pessoa de meia idade, de cerca de 50 anos, em que ela conheceu pela internet, conheceu uma pessoa, conheceu um cara, e aí começou ali um namoro virtual, e o tempo foi passando, eles marcaram um encontro, nunca esse encontro chegou a acontecer, mas tempos depois, eu sei que não está aqui, mas isso é uma situação que eu estou criando, que eu sei que ela aconteceu. Tempos depois, seis meses de eles estarem se relacionando pelas redes sociais, ele começou a pedir dinheiro para ela, e ela apaixonada começou a dar dinheiro para ele. Aí é estelionato. Pode ser estelionato afetivo, estelionato dentro do relacionamento. Eu já assumi um caso assim, e que é muito delicado, porque a vítima também está encantada, ela está apaixonada, ela ama aquela pessoa, e a pessoa, eu até te interrompi, talvez tenha um outro desdobramento. E ela se vê tão envolvida que a pessoa, eu preciso de não sei o quê, eu quero tal carro, nossa, estou com uma dívida assim, e a pessoa vai pagando, vai fazendo empréstimo, vai fazendo tudo, e tudo ludibriada, tudo pensando o que ela está fazendo, porque aquela pessoa ama, mas ela se vale de um relacionamento amoroso e do poder psicológico que ela exerce sobre aquela pessoa para conseguir essa vantagem. Então, se essa mulher está enganada, de alguma forma, isso pode configurar estelionato. Normalmente, as pessoas já estão, são muito solitárias, são pessoas que estão ali, buscando alguém, buscando alguma coisa nova, enfim, e acabam caindo nisso aí, tem que ter muito cuidado. Você pode até buscar a OAB, para te auxiliar num caso desse, se você estiver passando por isso, e a OAB, ela já tem experiência disso, isso é uma coisa muito comum no mundo inteiro, e aconteceu aqui em Teresópolis. E você tem que ter muito cuidado nesses casos. A gente está conversando com a doutora Amanda e falando sobre a violência contra a mulher, a violência contra as pessoas, e que você tem alguns lugares, eu vou falar sobre isso já já, alguns lugares pontuais aqui em Teresópolis, você pode buscar uma ajuda. Crimes de ódio. Pois é. Também aconteceu e acontece muito, mas principalmente com a pandemia, isso foi potencializado. Os crimes de ódio, eles são o verdadeiro reflexo do machismo e de condutas que sempre colocam a mulher numa posição de vulnerabilidade. Então, são xingamentos e ameaças e são discursos feitos, principalmente na internet, que desmoralizam a mulher e que a colocam justamente nessa posição como incompetente, como mais fraca, como uma pessoa que não pensa. Enfim, a gente tem uma lei, a Lei Lola, que ampliou a atribuição da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, ela é responsável também por apurar esses crimes de ódio, porque eles são praticados na internet de uma forma muito ampla. Então, e tem um dado muito importante. Além do Brasil ser um dos países que mais comete crimes, que a gente tem um índice maior de violência doméstica e familiar e de estupro também contra mulheres, aqui no Brasil, a gente já identificou que o discurso de ódio na internet acontece principalmente contra mulheres. Então, o grupo mais agredido na internet é o grupo das mulheres. Então, isso é estatístico. A SaferNet comprova isso, tem a porcentagem. No Facebook, as mulheres são as maiores vítimas desses discursos de ódio. Elas perdem para a questão racial, para a questão ideológica, perdem para a questão de gênero, de opção sexual, religiosa. Então, as mulheres ainda são as mais agredidas, muito provavelmente porque nós somos vistas ainda como aquela parcela da população mais frágil, que não tem capacidade ou possibilidade de recorrer a alguém e lutar por justiça e sermos ouvidas. Então, nós ainda somos mais vulneráveis. E vulnerabilidade não tem nada a ver com sermos, de fato, mais fracas. Na verdade, isso é uma construção, ao longo dos tempos, da mulher ter nascido para servir, seja o pai, depois o esposo, enfim. Então, a sociedade vê, de fato, a mulher como um ser que pode ouvir tudo, passar por tudo e que vai ficar calada. Então, por isso, é importante esse apoio. Nós tivemos um caso agora, não foi no Brasil, foi no Irã. Você viu? O caso da moça que, simplesmente porque ela não estava usando... O cabelo não estava totalmente com a ideia? É, ela não estava com... Ali não é o caso da burca, né? A burca é uma vestimenta lá do Oriente Médio. Mas o caso é que ela estava com o rosto de fora e não estava com a cabeça coberta. Essa moça foi morta. Ela foi assassinada. E isso não chega a acontecer aqui no Brasil, mas a violência é muito grande aqui no país. Aí vai a pergunta, eu vou insistir nesse assunto, a mulher... Aqui em Teresópolis, por exemplo, você tem a Delegacia da Mulher, você tem o AMA, a Delegacia da Mulher, o AMA... Perdão, a Delegacia da Mulher, não. A Secretaria da Mulher, o AMA e o Conselho da Mulher. Mas só que as mulheres não vão. Pois é. Você falou, destacou bastante o apoio que a ordem pode dar. A ordem, se você precisa de algum tipo de suporte, se você está sendo vítima, você indo até a OAB, vocês com certeza vão descobrir o direcionamento para que esses temas sejam tratados, para que as denúncias sejam feitas. Então, é um canal de comunicação que pode auxiliar, sim, através da Comissão OAB Mulher. Mas esse suporte que você trouxe é fundamental. Acho que o primeiro ponto, por mais difícil que seja, é a mulher não achar que é culpada por uma violência. E aqui a gente vai ter... Não sei se já foi inaugurado, mas a Sala Lilás... Já, já. Gente, é um espaço só para vocês. Vocês não vão percorrer todos os espaços da delegacia, vocês não vão ser vistas e ouvidas por homens, vão ser inspetoras, mulheres, que só tratam desse tema, que não estão ali para julgar de forma alguma, que vão atender vocês. Pois é, são inspetoras muito capacitadas, qualificadas, que já ouviram e viram de tudo e trabalham com isso. Então, vão saber acolher e tratar. Aqui a Secretaria da Mulher também faz um trabalho de orientação muito importante. Toda essa rede de atenção à mulher criada aqui no município, que envolve Defensoria, Ministério Público, OAB, as secretarias, o Conselho da Mulher, essa rede está aqui para ser usada, ela está aqui para ser porta-voz, está aqui para orientar vocês e para acolher vocês. Acho que o principal é não se perceber como culpada, porque vão dizer que nós somos culpadas, mas nós não somos. Não é porque usamos determinada roupa, porque fizemos alguma opção de determinado cabelo, porque resolveu ir trabalhar, ou se resolveu estudar, se resolveu ter filho ou não ter filho, porque temos que ser agredidas. Então, é muito importante que vocês se sintam confiantes a denunciar, porque esse ciclo de violência só acaba quando é denunciado. E, para quem não consegue ou, de fato, não se enxerga nessa violência, é muito importante o nosso papel, o papel do vizinho, do amigo, do rapaz do restaurante, da moça da farmácia, da sociedade, de modo geral, para falar, olha só, essa mulher foi agredida, então, eu vou denunciar, eu ouvi a minha vizinha gritando, ela está toda cheia de marca roxa, ou então, ainda que não seja um crime que tenha deixado marca, seja uma violência psicológica, ela não para de chorar, ela só fala mal de si mesma, ela está vulnerável, a gente tem que denunciar. É papel nosso também, não precisa ser só a mulher vítima a denunciar. Os vizinhos, sim, os parentes, sim, os amigos também. Eu quando chego, você quando vai na delegacia, normalmente tem três, quatro ou cinco pessoas do lado de fora esperando para serem atendidas, e lá dentro, dois ou três inspetores que estão lá nas suas mesas trabalhando. Isso demora muito. Então, eu entendo que, para a mulher, ela ficar ali é constrangedor. Mas, tem umas inspetoras agora, e eu sei porque eu fui lá conhecer, inclusive tem uma que é de Teresópolis, em que você chegou ali, elas podem estar fazendo outra coisa, elas sabem diagnosticar se aquela mulher está chegando ali precisando de ajuda. Elas sabem ver, elas vão olhar e vão saber. E aí você é encaminhada, a mulher é encaminhada imediatamente para a sala do Lilás. Ela não fica ali. Lá ela vai conversar, como a doutora Amanda falou, lá ela vai conversar com uma mulher, ela não vai conversar com um homem. O delegado, o doutor Márcio, esteve aqui, explicou isso para a gente, e ele falou, estou aqui aguardando, toda mulher que precisar pode vir nos procurar aqui na delegacia. Só que eu sei que tem mulheres que ainda têm muito medo e que não vão. Mas podem ir. Podem ir porque vão ser muito bem atendidas. É isso, com certeza. A gente não tem uma DEAM, uma delegacia especializada para mulheres. Acredito que muito, não apenas, não se trata da demanda da cidade, porque infelizmente nós temos um índice muito grande de violência doméstica e também sexual, violência contra a mulher, de modo geral. Mas essa iniciativa, essa possibilidade de ter uma sala reservada, específica, faz total diferença. Você que é vítima, você que conhece uma vítima de violência, pode ir, pode comparecer com muita segurança, com muita tranquilidade, porque vocês vão ser ouvidos por especialistas, por mulheres que farão registro de uma forma muito atenta, muito cuidadosa. Então, é preciso que vocês tenham ciência, que vocês ou vão... Uma pessoa, uma vida, está dependendo de vocês, vocês precisam denunciar, porque essa mulher não tem forças, ela não se identificou ainda como vítima, ou ela não tem energia, ela não consegue gritar, ela não consegue ter uma reação. Ou você, mulher, que está cansada de pedidos e pedidos de desculpa, e flores, e depois é um tapa, e depois é um xingamento, pediu desculpas, flores, vão mudar, e depois é uma traição, é uma agressão, vá à delegacia e denuncie. É muito importante que, de fato, tenha havido um crime, isso é importante destacar. Se houve uma violência psicológica, física, patrimonial, moral, sexual, porque o estupro não acontece apenas quando não há um relacionamento ou quando é um relacionamento temporário ou de pouco tempo. No casamento, se você diz não para o seu parceiro, e ele insiste, isso também é uma violência sexual. Então, isso pode ser denunciado, sim. Mas, havendo ocorrência do crime, procurem essas autoridades, elas estão prontas para atender vocês. Doutora Amanda, muito obrigado. Ela vai voltar aqui, que a gente vai iniciar novamente. Eu só estou dando um tempinho aí, espera passar a eleição do segundo turno. A gente vai iniciar a falar esse assunto, porque isso, infelizmente, aqui em Teresópolis, aliás, no Brasil inteiro, esse assunto não termina. Então, a gente vai continuar falando sobre isso e com novidade, vamos tentar melhorar isso aí, o atendimento à mulher aqui em Teresópolis, até que um dia a gente consiga acabar com isso. Mas eu acho que as pessoas têm que se respeitarem. Tem a agressão à mulher, mas também tem a agressão ao homem, tem a agressão à criança. As pessoas têm mais que ter respeito, mas pelas elas. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Helio. Muito obrigada. Chegamos ao final do programa de hoje. Bom feriado para vocês e a gente está de volta amanhã, ok? Aquele abraço. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho